Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje retomando o tema dos militares, já que esse é um assunto que ficou bastante polêmico aí nas últimas semanas, envolvendo principalmente a CPI da Covid, onde alguns militares estiveram presentes prestando seus depoimentos, e também o caso do general Pazuello, ex-ministro da Saúde, que participou de um ato político com o Bolsonaro, teve um processo aberto para discutir isso dentro da caverna, e esse processo agora está sob sigilo pelos próximos 100 anos. E para discutir essa temática, nós trouxemos de novo também o companheiro lá de Francisco Beltrão, o professor Leomar Rippel, e também o nosso presidente Nildo Domingos Orix. Começo contigo, Leomar, para a gente retomar esse tema, né, já conversamos um pouco sobre isso, o que que tu me dizes aí desses novos acontecimentos envolvendo a caserna? Então, os fatos que estão acontecendo, que estão acontecendo dentro da caserna, relativamente aos fatos que sempre aconteceram dentro da caserna. Os militares, entre eles, né, dificilmente eles se puniram entre eles, mesmo os golpistas de direita que tentaram dar o golpe antes da década de 60, por exemplo, não foram punidos pelos oficiais superiores deles, né. O que está acontecendo com o Pazuello é o que sempre aconteceu, tá, é o que sempre aconteceu. Alguns jornalistas, alguns não, a maioria dos jornalistas, inclusive intelectuais ou supostamente intelectuais das universidades, estão comprando a ideia de que há no governo Bolsonaro a linha ideológica olavista e a linha ideológica militar. Não há diferença entre linha olavista, ideológica ou linha militar. É um conjunto de pessoas e os militares pensam muito próximo do Olavo de Carvalho, inclusive. Se você assistir ou ouvir ou ler o que Olavo de Carvalho fala sobre o Foro de São Paulo, sobre múltiplos aspectos, é exatamente o que reverbera dentro dos quartéis. Eu diria que o que o Bolsonaro fala tem uma forte influência dentro da caserna de maneira geral. A caserna, de maneira geral, desde praças até os oficiais, penso de forma muito similar ao Bolsonaro. O Pazuello apenas expressa, de fato, quem são os militares. Talvez o desconforto dos militares não está tanto, tanto, por ser o que serem, por ser o que são, mas sim porque a sociedade ou parte da sociedade está percebendo quem são os militares. Eles são justamente esse antro de incompetência, entre aspas, esse antro de falta de gerência. E eles acham que sabem administrar um país. Então, os militares sempre se protegeram e era evidente, inclusive muitos entraram em contato comigo para saber se sairia ou não sairia a punição do Pazuello. E eu disse muitos dias antes que não sairia a punição do Pazuello, não iria ser punido, como de fato não foi punido. Só não foi, só não, apenas não foi punido, como foi colocado sob sigilo durante 100 anos. Ninguém de nós vai estar vivo daqui 100 anos para saber esse acontecimento do caso Pazuello. Então, os militares brasileiros, eles cumprem justamente essa função dentro do capitalismo dependente, que é garantir pela força, essa forma específica de desenvolvimento associado e dependente capitalista brasileiro, de transferência de riqueza, de renda ou de valor para o centro do sistema capitalista mundial. Eu estava vendo os dados, por exemplo, da quantidade de equipamentos bélicos, né, comparando o Brasil com, por exemplo, os Estados Unidos, Alemanha e a França, Inglaterra. É impressionante a diferença da capacidade bélica brasileira. E não só a diferença da capacidade bélica brasileira, como também a dependência científica e tecnológica que os militares brasileiros têm em relação aos países centrais do capitalismo que fornecem esses equipamentos bélicos. Portanto, essa casta, entre aspas, militares que nós temos aí, representada pelo Pazuello, é isso mesmo. Eles são assim. Se nós pegarmos, por exemplo, e avaliar as palestras que o general Mourão, quando percebeu, né, que havia aí uma possibilidade de ele se aventurar na carreira política, de fato, ele já estava dando palestra dentro de muitas organizações empresariais, mas também, principalmente, dentro das lojas maçônicas. E ele reverberava, desde 2016, 2017, exatamente o que o Bolsonaro pensa, exatamente o que o Pazuello pensa. Então, para nós que pesquisamos sobre os militares, nós não estamos assustados nem surpresos com o que aconteceu com a punição do Pazuello. Aliás, tem militares, principalmente, principalmente praças, que questionam e criticam o Bolsonaro pelas redes sociais, como aconteceu com o terceiro sargento naval, que ele foi preso porque ele criticou o Bolsonaro. Agora, o Pazuello não foi punido porque foi num evento político do Bolsonaro. É evidente que isso parece que há um constrangimento das Forças Armadas, enfim, não há constrangimento nenhum por parte dos oficiais, por parte do Bolsonaro, em relação aos oficiais das Forças Armadas. Vamos lembrar, por exemplo, na troca de comando que aconteceu das três Forças Armadas. O mesmo general que criticou, entre aspas, o Bolsonaro, o mesmo general que criticou a forma de gestão da pandemia, foi justamente ele que foi elevado ao posto de comandante, hoje, do Exército Brasileiro. Portanto, não há diferença nenhuma. Isso fica claro, né? Mas me parece que existe uma parcial da população que ainda acha que os militares estão a salvação do Brasil, né? O que que tu pensa disso, Nilda? A gente poderia fazer que tipo de análise com relação ao que, como é que isso soa, né? Na sociedade em geral, essa situação de não haver punição e o Exército estar acima de tudo. Bem, uma parte da população acredita que os militares são a melhor forma de, a única instituição que pode conduzir o país. Isso tem origens objetivas. Primeiro, numa república burguesa que está apodrecida nos seus cimentos, quem é que pode acreditar no Supremo Tribunal Federal? Quem é que pode acreditar naquele covil de ladrões que é o Congresso Nacional? Quem é que pode acreditar nos partidos políticos com esse troca-troca de partidos que há, que acometem todos os partidos, dos ultraliberais à esquerda? Com os escândalos que o Papa Francisco combate tendo a igreja, que é que pode acreditar numa instituição como a igreja? Nesse contexto, a instituição que menos o brasileiro conhece são precisamente as Forças Armadas. E essa falta de conhecimento objetivo do brasileiro sobre as Forças Armadas, no invólucro da defesa da pátria, do nacionalismo, leva as águas para o moinho dessa crença popular, naturalmente descabida, porque bastaria uma pesquisa no Google para verificar como, de maneira crescente, militares estão se envolvendo e sendo investigados em casos de corrupção. Para dar só um exemplo, que toca com particular força nas classes médias e nessa redução da política moral que é operada pela direita brasileira. Então, essa crença é a crença, Elaine, em algo completamente desconhecido do brasileiro. Nós mesmos, que nos últimos anos estamos estudando os militares, nós não temos o conhecimento objetivo do que ocorre lá dentro. Nós podemos fazer inferências, tirar conclusões mais ou menos sustentadas em evidências, mas nós precisamos que as contradições que nós já estamos visualizando se expressem no meio militar. O segredo de 100 anos nessa violação flagrante dos regimentos internos por parte de um general dativo, Pazuello, mostra o grau de unidade, sobretudo a hegemonia ultradireitista e afinada com os Estados Unidos, que opera ali dentro e que foi produto dos últimos 20, 25 anos. Essa hegemonia está colocada ali. Segundo, essa crença da população numa instituição que ela pouco conhece, nas suas vísceras, no seu interior, ela é reforçada pelo fato de que nós estamos já vivendo uma campanha presidencial e nenhum candidato com alguma viabilidade está propondo uma doutrina militar. Então, uma doutrina militar nova que rompa com os pilares da atual hegemonia. E quais são essa hegemonia? Se nós dissessemos para a população que o grosso das Forças Armadas, os generais, o alto oficialato das Forças Armadas, está fazendo do Brasil um puxadinho dos Estados Unidos, uma colônia, a população começaria a pensar diferente. Então, primeiro, um alinhamento completo do Brasil à política dos Estados Unidos. Segundo, o controle científico, militar, diplomático, político e doutrinário por parte do Comando Sul dos Estados Unidos, das Forças Armadas brasileiras. Isso é um, não é mais um escândalo, isso é algo muito mais grave do que um escândalo. E terceiro, algo que o povo precisa saber. Os militares, Elaine e Leomar, eles dizem de maneira reiterada que eles não acreditam naquilo que eles chamam a elite brasileira. Por isso que eles se apresentam como competentes, executivos. Veja, o Pazuello é um escândalo, como alguém especializado, não é Leomar, em infraestrutura, em execução. Foi um escândalo. Mas veja, o que o povo não sabe é que os militares tampouco acreditam no povo. Não acreditam na burguesia brasileira, por isso entregam o Brasil como uma colônia para os Estados Unidos. E não só não acreditam no povo, como mantêm um elemento da doutrina de segurança nacional, que o povo é o inimigo interno. Então, quando esse povo se configura com vontade própria, na luta pela soberania, para impedir essa transferência de valor permanente, que é a função de um país periférico no sistema capitalista mundial, logo eles invocam a luta anticomunista. E essa é a situação que nós estamos vivendo. Então, o Pazuello é uma partícula nesse enredo na qual nós estamos mentindo. Legal. Então, a gente vai encerrando agora esse primeiro bloco, mas a gente já volta. Fica aí. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latinoamericanos, e hoje falando mais uma vez sobre o tema dos militares. O Leomar, falaste antes sobre essa questão da dependência tecnológica e tal do Exército Brasileiro, em relação a outros exércitos e tal, e a gente sabe o quanto que o Haiti serviu para o Exército Brasileiro, inclusive para fazer os seus exercícios, um exército que não tinha a tradição de, enfim, de combater num outro espaço. Embora que lá no Haiti não tivesse havido combates de guerra mesmo, mas aconteceram combates com as populações em luta no Haiti. E se sabe também que ali se formaram essas figuras que hoje estão dirigindo o país, o general Heleno, enfim, o próprio Morão. Então, como é que tu analisas essa relação aí dos militares na relação com o Haiti e que influência isso traz para esse momento agora aqui no Brasil? Quer dizer, será que lá no Haiti eles também foram tão incompetentes como estão sendo agora aqui quando são governo? Então, Heleno, essa incompetência tem que ser colocado, a meu juízo, entre aspas, embora eu não gosto muito dessa coisa, entre aspas. Eu acho que os militares estão sendo muito competentes no que eles estão se propondo. Aliás, sempre foram. Se nós voltarmos, por exemplo, na década de 30, 40, mesmo os militares que eram nacionalistas mesmo, que tinha vários militares, comunistas havia muito pouco, porque desde 1917 havia um trabalho anticomunista dentro das forças armadas e a partir de 35 isso se intensificou muito mesmo. Mas os militares nacionalistas, eles eram, de certa forma, nem nada de progressista, embora eles eram nacionalistas. Esta ala que acabou vitoriosa com o golpe de 1º de abril de 1964, que começou a ser preparada lá na década de 50, final da década de 40, início de 50, e a Escola Superior de Guerra cumpriu um papel fundamental, o exército já estava se preparando justamente para isso. Se nós pegarmos, por exemplo, a primeira palestra com o coronel Fragoso, depois se tornou general Fragoso, a primeira palestra que ele faz na Escola Superior de Guerra é justamente dizendo que nós tínhamos um inimigo interno para combater, que eram as ligas camponesas e os movimentos populares para ter segurança no desenvolvimento econômico nosso. Então, o que os militares foram fazer lá no Haiti, e não foi no Haiti apenas, Elaine e Nildon, os militares brasileiros já foram em outras missões de paz, como, por exemplo, já vem três em Angola na década de 90. Então, já vem uma experiência de conflito interno, porque a consolidação do Brasil enquanto capitalismo dependente, que foi fundamental à presença das Forças Armadas para garantir isso, tá? Na ausência de um projeto de desenvolvimento nacional, científico, tecnológico, autônomo, porque um processo de desenvolvimento científico e tecnológico implica, necessariamente, um projeto de defesa nacional do ponto de vista do inimigo externo. Mas, como o Brasil não tem autonomia científica e tecnológica para fazer um projeto, diria, de defesa externa, as suas ações se voltam do ponto de vista interno, que é o inimigo interno. Então, isso, o almirante Ilques Barbosa, eu quero até ler aqui, o Ilques Barbosa, quando ele tomou posse, em janeiro de 2009, como comandante da Marinha, ele declarou, olha só o que ele declarou, que o Brasil esteve junto com os Estados Unidos em três guerras mundiais. Aqui ele colocou, inclusive, a Guerra Fria como se fosse uma guerra mundial. Lembrando que tinha dois militares do comando sul-americano nesta posse do almirante da Marinha e o Ilques Barbosa. E depois ele diz o seguinte, o militar ainda disse o seguinte, o mundo ocidental é o Brasil, ou seja, o Brasil é o mundo ocidental. É importante ter laços de amizade e profissionais, tanto do ponto de vista da Marinha como do Exército e a Força Aérea, com a Marinha dos Estados Unidos, da França, Alemanha e Inglaterra, com a Itália, Espanha e Portugal. Isso implica justamente o quê? Implica o alinhamento ideológico que os militares brasileiros têm em relação às potências hegemônicas que fornecem e são as grandes fornecedoras de material bélico para nós. Então, isso eu acho que ela é o ponto central, se nós quisermos pensar os militares brasileiros. E aqui tem um ponto fundamental também que nós temos que tocar é em relação às polícias militares, porque as polícias militares que foram constituídas inicialmente em 1809, 1810, no Rio de Janeiro, possivelmente para, tudo indica para evitar algo como aconteceu no Haiti em 1804, com os negros, se espalhou esse modelo militar para outros estados. E com o ocorrido que aconteceu no Rio Grande do Sul, quando o René Brizola acabou liderando e impedindo o golpe contra o João Goulart, ele liderou, inclusive, a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, logo quando os militares deram golpe, uns anos depois, eles colocaram as polícias militares como forças auxiliares do Exército Brasileiro. Então, o que acontece? Nós temos, além das Forças Armadas, que hoje tem em torno de 300 e... mais ou menos 320 homens, dentre eles 70 mil são recrutas, portanto não são operacionários, nós temos também as polícias militares que também fazem essa guerra diária interna, e são, de fato, as polícias militares que conhecem os becos, as vielas do Brasil. Então, essa forma de atuação das forças armadas brasileiras, de ver o povo brasileiro como inimigo, não é de hoje. Se nós lermos, por exemplo, o Cordeiro de Faris, que foi o primeiro comandante da ESG, se nós lermos, por exemplo, o Juarez Tava, que foi o segundo comandante da ESG, lá está Espírito, eles não acreditam que o povo tem condições de se autodeterminar. Eles acham que eles são, inclusive, eles dizem elite política, entre aspas, elite política, porque com a elite política e econômica, eles sempre vivem de mãos dadas. Eles vivem fazendo reuniões com grandes empresários e tudo mais. O general Mourão, os oficiais, enfim, das forças armadas, vivem nas lojas maçônicas com os empresários fazendo, se confraternizando. Não é o problema, o problema é o povo para eles. Eles não confiam no povo e não acreditam no povo. Eles têm uma natureza muito mesmo de capitães do mato do Brasil colônia e do Brasil império, uma espécie de uma natureza miliciana muito forte nos militares brasileiros. Nildo, tu falaste antes no teu comentário no bloco anterior de que a população estaria começando a perceber essas contradições dentro do Exército. Será? Porque assim, a gente acompanhando, por exemplo, a fala do Pazuello na CPI, mostrando aquilo que o Leomar disse que não é incompetência, eu concordo com ele, não é incompetência. Como é que foi gerir essa coisa da pandemia, de maneira deliberada, permitindo que o vírus se espalhasse cada vez mais? Mas a população não vê isso como incompetência. Isso que eu vejo que não sei se está se conseguindo traduzir para a maioria da população essas contradições que tu dizes que se pode perceber hoje no Exército, nas Forças Armadas, enfim, como um todo. bem, veja, o almirante que o discurso que o Leomar colocou aí é 2009, governo Lula. Essa aberração que o Leomar leu aí, uma declaração como toma posse na condição de ministro, né, de chefe de uma das forças, é 2009. Como é que um presidente permite tal coisa? Quer dizer, o petismo, em todos os seus anos, Fernando Henrique Iden, não vou cobrar de Michel Temer naturalmente, jamais tocou no núcleo dos militares, nunca tocou nos pontos centrais, nem da economia, nem da política, nem da cultura, nem dos militares. É uma observação que fica do primeiro bloco, né? E mais, agora, quando tem um volta a Lula lá, todo mundo achando que pode interromper isso aí, tem 11 mil militares, ou 10 mil, ou 9, 11 mil mil militares, 4 mil na ativa, que fazem parte do governo. Como é que alguém que quer aspirar a presidência da República, Eliane Leomar, não tem que falar de doutrina militar, tem que falar, vai ter que falar, tal como vai ter que falar do preço do pão, do Banco Central, da venda das estatais, da falta de controle sobre o território, do raquetismo científico tecnológico, do subfinanciamento crônico do sistema de saúde, da educação, vai ter que falar dos militares. Mas eles calam sobre isso. É gente despreparada para o exercício do poder e despreparada para o exercício do governo. Segundo, Eliane, se você observar o Pazuello na CPI, ele estava amparado pelo silêncio garantido pelo Supremo Tribunal Federal e ele dispensou, ele ganhou a condição e foi lá e foi muito competente na defesa da linha do governo, da qual os militares ajudaram a parir. Essa linha de Bolsonaro, ela é conduzida pela Embaixada de Washington, pelos bancos, pelo latifúndio, pelos grandes empresários, pelos grandes comerciantes, sintetizados na figura de Paulo Guedes. E, no que diz respeito às questões políticas, pela figura de Bolsonaro, que muita gente acha que é tosco, burro, ignorante, etc e tal, só que ele mexe na política. Ele não veio aqui para recitar versos de Shakespeare ou Lê Lima Barreto. Ele está aqui para o exercício do governo, que não é poder, porque a classe dominante já possui o poder. Ocorre que grande parte da população agora está começando a colocar atenção sobre os militares. O mundo da política, dos partidos, dos acadêmicos e dos intelectuais, ainda não se dedicou a essa tarefa, reconhecendo a importância que eles exercem no país, mesmo depois de 21 anos de ditadura, mesmo depois de 30, mesmo depois de 45, mesmo depois de 54 e mesmo depois de 11 mil militares do governo. A esquerda liberal que nós temos aqui, ela tem o comportamento da avistruz, ela coloca a cabeça para baixo da terra para não tocar nesse tema. Como se não tocar é aquela inocência, aquela ignorância, aquele oportunismo, né? Não vamos cutucar o leão com a vara curta. Ora, com o leão, essa é uma metáfora muito pobretona que merece ser estirpada. Qualquer político hoje tem que tratar a questão dos militares como sempre teve que ser tratada na história do Brasil. Sempre. Desde o século XIX, XVIII, tudo. Nós temos que tratar os militares. E especialmente no século XX e XXI. Não tem como não fazê-lo. O que eu queria mencionar, finalmente, Helene, é que grande parte da população agora está olhando para os militares. Eles vieram para a cena política, eles não têm mais como voltar para a caserna. E esse movimento não existe, porque os militares sempre foram uma força ultra-politizada. Militares neutros, constitucionais, republicanos, isso só na cabeça de idiotas completos, de republicanos imbecis que dominam os partidos políticos por aí. Um político responsável hoje, que tem a grandeza de um país numa crise gigantesca, tem que colocar uma doutrina militar. E isso implica uma posição do Brasil no mundo. Segundo, Helene, a segunda condição é que as contradições que nós estamos vendo, elas existem dentro do Exército. Eu só vou colocar uma aqui para a gente eventualmente discutir no próximo bloco ou numa outra oportunidade. Que é o seguinte, a divergência no Exército vai aparecer, aos olhos da população, quando ela aparecer entre os militares de forma aberta. E essas contradições já existem. Eu digo que a mais importante delas é entre essa hegemonia entreguista do autogeneralato, do oficialato nosso, que serve aos Estados Unidos, e uma base que está ouvindo a contradição entre um país que os militares que se dizem nacionalistas, que apoiam o presidente, que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos, e a guerra contra o povo. Ora, se os militares ainda consideram, como de fato consideram, o povo como o inimigo interno, ora, esses militares estão aqui para sacrificar o povo e não para defender os interesses nacionais. Isso vai aparecer lá no interior das Forças Armadas. Talvez demore um pouquinho mais, um pouquinho menos, e depende da crise política, da crise econômica, etc. No jornalismo a gente tem uma fala que é muito... Dá uma direção para muitos temas. Uma delas que é, siga o dinheiro. Talvez seja necessário também começar a pensar onde é que estão envolvidos os militares na relação com o dinheiro. Isso aí a gente queria que depois vocês pudessem falar. Aliás, é lá. Dá um pouquinho, Nildo, no próximo bloco. A gente já volta. José Gervásio Artigas Ele nasceu em Montevideo em 19 de junho de 1764. Filho de fazendeiro, teve educação católica, estudando no convento de São Francisco. Ainda bem jovem, costumava percorrer as pradarias junto com os paisanos e indígenas. Fez-se contrabandista de gado e por conta disso percorreu toda a banda oriental, adquirindo influência junto à população do campo. Quando começaram as lutas de libertação em 1810, ele foi chamado para as tropas oficiais de Buenos Aires e se fez soldado blandengue, chegando a tenente-coronel. Liderou em 1811 o êxodo do povo oriental, percorrendo a pé com mais de 15 mil pessoas, cerca de 500 quilômetros. Lutou contra espanhóis, ingleses, portugueses e brasileiros, por onde passou libertando o território, instaurou a reforma agrária e realizou o primeiro congresso popular. Em 1820, foi finalmente derrotado na Batalha de Taquarembó e se exilou no Paraguai, onde morreu 30 anos depois, aos 86 anos. Artigas, líder em conteste do povo da banda oriental, hoje Uruguai, é considerado um dos seus mais importantes heróis. Minha autoridade emana de vocês e ela cessa ante vossa presença soberana. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje tratando da questão dos militares no Brasil. Leomar, eu falei no bloco anterior, falando sobre essa coisa do sigo o dinheiro, que a gente tem visto aí, que já tem aparecido algumas reportagens, matérias na imprensa, sobre a questão do enriquecimento de alguns desses militares que estão hoje nesse círculo bolsonarista. Isso poderia ser um caminho interessante de explicitar as contradições e mostrar que o pessoal, como diz o Gilberto, o pessoal só está na era do business? Então, Elane, camarada Nildo, essa questão de sigo o dinheiro vem de muito longe. Já tinha esquema de corrupção dentro das Forças Armadas desde o Brasil Colônia, para ter uma ideia. O Romero relata muito bem isso e faz uma pesquisa. Temos que investigar também sobre o quê? Sobre os parentes dos militares, filhos desmilitares, que são sócios de empresas de material bélico, muitas vezes estrangeiras, que são lobistas de empresas que fornecem material bélico estrangeiro no Brasil, empresa de segurança privada, muitos generais que vão para a reserva, alguns deles abrem empresas ou se associam a empresas de segurança privada a nível internacional, já estão terceirizando o trabalho que deveria, entre aspas, ser do Estado. Tudo isso tem que ser investigado. A questão salarial dentro das Forças Armadas é um absurdo. Por exemplo, eu estava conversando aqui, muitos militares da ativa entram em contato comigo. Soldados da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, do próprio Exército, eles entram em contato comigo através das redes sociais, da internet, embora não sejam muito, eu acho que a porcentagem de pessoas que são de esquerda, progressistas, nacionalistas dentro das Forças Armadas, hoje, inclusive, dentro dos praças, são a minoria. Mas eles entram em contato comigo, eles estão muito, hoje, no Exército, particularmente, que eu tenho mais informações que vem do Exército, grande parte dos praças, por exemplo, estão extremamente descontentes com essa nova reforma que teve no plano de carreira, que agora o terceiro sargento que sai da ESA, demora dez anos para sair segundo sargento. Enquanto um oficial que sai de uma escola de formação de oficial, tanto da APA, enfim, da escola de aviação, ou da AMAN, ou da escola da Marinha, em dez anos, eles já são capitães, saem de aspirantes, segundo tenente, primeiro tenente e capitão, eles sobem em três, quatro postos. Então, sem contar que a desvalorização salarial em dez anos para os praças são muito grandes. Só que esse descontentamento em relação a salários, por exemplo, generais hoje, que estão ocupando o cargo do governo, tem salários de 60 mil reais acumulados, entre as funções administrativas e também os seus salários. Então, tudo isso gera problema dentro das Forças Armadas. No entanto, ainda não houve um desenvolvimento, eu diria, de uma consciência ideológica. Isso pouco mudou. Há um descontentamento muito mais em função das carreiras, né? Então, eu acho que se seguir o dinheiro é importante, sabe? Eu vou ler aqui mais uma citação, uma fala do almirante Ilques, quando ele falou na posse dele, o Nildo foi em 2019 a posse dele, tá? Ele diz o seguinte, a situação internacional atual exige prontidão permanente, principalmente quando levada em consideração as nossas riquezas naturais. Amazonas Azul, que corresponde a 52% do nosso território, nossos minérios e o agronegócio devem ser defendidos. O agronegócio devem ser defendidos. Vamos lá. O latifúndio, os militares têm um pé muito forte, um latifúndio muito forte. Eu acho que é o núcleo central da vida deles. Olha o que o general Mourão fez uma palestra em 15 de setembro de 2017, uma loja maçônica grande oriente do Brasil. Ele se dirigiu à plateia, né? Enfim, e ele diz, olha só, quando ele fala sobre a importância, primeiro ele diz assim, chamar o governo de 64 a 85 de ditadura é um deboche. Ele diz que é importante para o Estado ter disciplina fiscal, priorização dos gastos, reforma tributária e liberalização financeira. General Mourão, ele estava na ativa ainda em 2017. Regime cambial e liberalização cambial. Investimento estrangeiro. Daí ele fala o seguinte, nós ainda estamos naquela, vão tomar Amazonas, comprar as terras na fronteira. Não podemos temer isso, não. Se nós não temos poupança interna, temos que usar poupança externa. Privatização, sim. Desregulação, vamos liberar as coisas. O Brasil é um cavalo que pode, pular 1,90, mas está saltando apenas 0,9. E daí ele fala assim, privatização, desregulação. E quando ele foi indagado, gente, eu vou ler umas partes aqui e me perdoem, mas eu preciso ler sobre o Mourão. Gente, o Mourão, quando falam que há uma diferença entre militares e Bolsonaro, eu já venho falando há muito tempo que não há diferença. Olha quando perguntaram para o Mourão na loja maçônica de uma possível intervenção militar do Exército. Olha o que ele fala das Forças Armadas. Olha, é óbvio que quando olhamos com temor e com tristeza os fatos que estão nos cercando, a gente diz que não vamos, por que não vamos derrubar esse troço todo? Nós se dirigindo às instituições. Na minha visão, e aí, a minha visão que coincide com a visão dos meus companheiros do alto comando, do Exército, nós estamos numa situação daquilo que poderíamos lembrar de tábua de logaritmo, aproximações sucessivas, até chegar o momento em que ou as instituições solucionam o problema político, a apelação do judiciário, retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nós teremos que impor isso. Agora, qual o momento para isso? Não existe fórmula de bolo. Nós temos uma terminologia militar que se chama Cabral. Uma vez que Cabral descobriu o Brasil, quem segue o Cabral descobre alguma coisa. Não existe Cabral, não existe revolução, intervenção. temos planejamento e muito bem feito. No presente momento, o que nós temos é que não há intervenção. Olha o que ele vai dizer mais adiante. A minha geração é marcada por tudo o que ocorreu de 60 a 85. Nós buscamos fazer o melhor e levamos pedradas de todas as formas. Mas, por outro lado, quando a gente olha, juramos a bandeira e afim. O que o general Mourão está dizendo? Olha, eles são liberais. Gente, o FGV está oferecendo, já o 23º, Nildo, 23º curso que a FGV está oferecendo para os militares, não só das Forças Armadas brasileiras, MBA, e também para as polícias do Rio de Janeiro. Estava olhando. Então, há um profundo sentimento liberal antinacional nos militares e não é de hoje. Eles são entreguistas, sim. Eles são entreguistas, sim. Tanto é que no Clube Militar, em 50, quando o Clube Militar chamou o Távora, que era do movimento talentista, para fazer uma palestra sobre o petróleo, achando que o Távora ia defender a nacionalização do petróleo, o General Távora foi para a palestra e defendeu que o Brasil deveria abrir o capital para as empresas internacionais explorarem o petróleo. Então, não é de hoje esse entreguismo nas Forças Armadas. Ele só se consolidou a partir de 64 para cá. Mito, falando sobre esse negócio de seguir o dinheiro, o que tu dizes? É, por isso que eu te interrompi no blog anterior, porque isso não é cativo, não é privilégio só dos jornalistas. É dos bispos da Igreja Evangelica, é dos banqueiros, é dos latifundiários, é dos políticos, é do Congresso Nacional, senadores, etc. Enquanto o Leomar veio aí, eu peguei no meu celular aqui, porque eu publiquei no meu blog, o General no pêndulo de Washington, no dia 13 de outubro de 2017. Portanto, outubro de 2017, ninguém discutia a possibilidade de Bolsonaro, vamos lá, Bolsonaro não existia. Existia, mas não existia, ninguém, todo mundo dava risada. e eu fiz um longo artigo mostrando precisamente a filiação à raiz dessa conferência que o Leomar cita na loja maçônica, em que o Mourão aparece com duas características, o ultraliberal Paulo Guedes e, em segundo lugar, uma filiação completa ao Comando Sul dos Estados Unidos. Essa política externa de alimento automático que nós vemos agora, ela é consenso dentro das três forças de todo o oficialato que está aí. Então, 13 de outubro de 2017, eu fiquei tão horrorizado com essa conferência aí no interior de uma loja maçônica, aplaudido por gregos e troianos lá, se é que existem gregos e troianos lá dentro. Era um programa por mais entreguiça que não poderia ser. Agora, vamos fazer uma pergunta aqui entre nós? Vamos pensar nas duas figuras da oposição mais importantes como alternativa nesse ano de ponto de vista eleitoral ao Bolsonaro. Acaso o Lula é contra o capital externo? Não. Acaso o Bolsonaro é contra o capital externo? Não. Acaso as privatizações não seguiram no governo Dilma? Seguiram. Então, eu sei que não é eslomismo, o pereza e guarda. Se nós não tivermos uma concepção no Brasil, do ponto de vista da economia, do balanço de pagamentos, o capital externo é absolutamente nocivo. Alô, André Gonder Frank, que foi um dos grandes da América Latina. Se nós pararmos por observar quanto entra e quanto sai, nós vamos ver que a conta é sempre negativa, desde sempre. Portanto, essa conversa do Mourão de que os países dependentes precisam da chamada poupança externa não é só um analfabetismo. É uma ideologia antinacional e é um discurso tecnocrático que se o general não entende é grave. Se ele entende é mais grave ainda. Destinado a legitimar o capital externo aqui que desnacionaliza a economia. Porque o desenvolvimento capitalista no Brasil aqui hoje, até no agro é tech, pop e é tudo, eu acho que hoje deve ser 60% de tudo que o agro, o latifúndio, necessita para produzir dos tratores aos defensivos agrícolas, dos implementos, é capital externo. E se for uma da indústria, a desnacionalização não é só em máquinas e equipamentos, ela é também em matérias-primas intermediárias, Elayne e Leomar. Então, veja que o grau de nacionalização e independência é total. Isso só é possível porque a abertura para o capital externo é completa. Então, uma conduta do nacionalismo revolucionário que eu reivindico, precisamente tem que colocar o dedo em riste e dizer basta para o capital externo. Isso aqui sangra o país, ao contrário do que dizem as faculdades de economia, os jornalistas, os jornalões, os políticos burgueses, o Supremo Tribunal Federal e os políticos vulgares. Ok, terminamos então esse bloco. Jazinho, voltamos para o último bloco. Fica aí! Eric Williams nasceu em 1911, no arquipélago de Trinidad e Tobago, no Caribe, então colônia britânica. Ele faz parte de uma leva de grandes pensadores do Caribe, que buscava entender a sua realidade e a formação do Caribe no contexto de expansão do capitalismo mundial. Sua obra principal, Capitalismo e Escravidão, é fruto de dez anos de investigação entre as relações do comércio triangular de escravos e o desenvolvimento da indústria britânica e do surgimento desse capitalismo industrial. Para Eric Williams, não havia nenhum tijolo em Manchester, a cidade industrial da Revolução Industrial Britânica, que não houvesse sido assentado com o sangue de escravos negros africanos. Eric Williams também foi um militante da independência de Trinidad e Tobago. Fez parte, foi fundador do Movimento Nacional do Povo, o MNP, um partido em 1955, fundado em 1955, que vai lutar pela independência de Trinidad e Tobago, sendo conquistada em 1962. Foi também primeiro-ministro de Trinidad e Tobago, de 1961 até 1981, quando de sua morte. Outros dois livros importantes de sua obra são História do Povo de Trinidad e Tobago e De Colombo a Fidel Castro. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje falando sobre a questão dos militares. Já falei no bloco anterior da necessidade da gente investigar um pouco, enfim, o patrimônio, como é que funciona isso no caso dos militares, mas existe também uma outra questão que talvez a gente devesse também se debruçar a estudar. Porque no começo do governo Bolsonaro houve uma discussão muito grande com relação ao que chamaram de escola sem partido, dizendo que nas escolas públicas se ensinava o comunismo. E também a gente tem muito pouca informação de qual é o currículo, o que se ensina nas escolas das Forças Armadas, na Aeronáutica, enfim, essas escolas tradicionais dos militares no Brasil. Isso também deveria vir à luz, para que a gente pudesse ter noção de como é que é essa doutrina efetiva, embora, claro, a gente já saiba um pouco, vem dos Estados Unidos, vem das escolas das Américas, mas seria preciso abrir um pouco esse universo do que se ensina numa escola militar, Leomar. Eu acho que é um dos principais problemas brasileiros justamente dos militares que eu pesquiso há um certo tempo. aliás, eu vou ser bem sincero, é muito difícil pesquisar os militares na academia brasileira, há uma falta de interesse, não sei por que, de estudar os militares. Eu tenho um amigo em São Paulo que também se queixa muito disso. Agora, o currículo de formação não foi mexido depois de 85 para cá dos militares da formação, desde a formação dos oficiais do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e das polícias militares também não foi mexido. Inclusive, da formação de sargento das três forças não foi alterado. Da ESAO, dos capitães do Exército, da ICM, enfim, de todas as escolas de formações não foi mexido. Foi uma falta de interesse, eu não sei o que aconteceu também, por parte dos governos de não alterar o currículo de formação dos militares. E é o que o Nildo falou, o problema nosso é a doutrina militar. Já há um processo de seleção, por exemplo, na mão, antes da entrada na mão, qual é a concepção ideológica do futuro aspirante, acadêmico. Eu, por exemplo, quando o primeiro dia, eu lembro quando fui entrar no Exército, eu era recruta, eu lembro que o aspirante que comandou o meu pelotão, ele me fez uma única pergunta, o que eu achava do MST. Foi a única pergunta, e como eu não sabia nada do que era o MST, eu não soube responder. Então, tá bom. Ou seja, há uma falta, precisamos reformular a escola de formação dos militares, porque eles se formam nessa visão doutrinária de que o inimigo está aqui dentro, de que o inimigo são os movimentos populares, de que o inimigo são as pessoas que lutam por direito. O general Mourão, por exemplo, naquela fala da maçonaria, ele deixou bem claro que o Brasil tem muitos direitos e poucos deveres. Inclusive, em outras ocasiões, ele fez uma crítica contundente ao salário mínimo que estava aumentando, como se fosse uma vaca sagrada no Brasil, ele se referiu ao salário mínimo como se tivesse, é muito alto o salário mínimo, mil reais, 980 reais. Imagina só, o cara recebendo 60 e poucos mil reais dizendo que é muito o salário mínimo de mil reais. Esse é um ponto fundamental. Agora, o problema não é só, Elaine Nildo, reformular o currículo das escolas de formação de pensar os militares, de levar os militares a pensar um projeto de país, um projeto de nação que leve interesse à soberania do país. Porque, para eles, soberania de país, por exemplo, é apenas o território e não as riquezas que estão aqui nem as formas de explorar essas riquezas. Então, nós temos que pensar o que fazer com esses militares que já se formaram nessas escolas de formação. Como é que vai continuar isso, além de reformular todo o currículo? Uma outra coisa que eu acho que devemos mexer também em relação aos militares, além do currículo, enfim, das Forças Armadas é com as polícias militares. Nós temos hoje os militares que são subordinados administrativamente ao governo estadual, mas, no fundo, de fato, ele não é subordinado porque ele é, eles são forças auxiliares do exército, no fundo, é a presidência da república que é comandante de Fiché, mas não é responsável do ponto de vista administrativo, e é ali que é a base bolsonarista principal, gente. O Bolsonaro e os militares não vão sair do poder tão fácil. Muita gente está achando que vão ganhar a eleição ou vão assumir o governo. Isso tem que ficar bem claro que dificilmente isso vai acontecer, porque o Bolsonaro tem uma base forte entre os braços e oficiais, o Bolsonaro tem uma base muito mais forte entre as polícias militares que seguem o regulamento disciplinar do exército, o RDE, e o Bolsonaro tem uma presença muito forte entre quem trabalha na segurança privada, que quase a segurança privada estava lendo os dados ontem à noite, o número de pessoas que trabalham na segurança privada é acima da quantidade de militares das polícias militares do Brasil. Hoje, o Bolsonaro conta com o efetivo entre polícias militares, milicianos, enfim, o exército, marinha, o efetivo de militares de fato para darem um golpe de mais de um milhão de homens. Então, eu acredito que se tiver de fato uma ruptura nessa democracia burguesa que o povo não vê, porque o povo muitas vezes aceita o Bolsonaro e os militares, porque não conhece os militares, evidentemente, e porque não vê nada de importância nesses poderes e nessas instituições que estão aí, porque estão a serviço do grande capital mesmo. O conjunto do povo acaba aceitando muitas coisas por questões de não ter conhecimento. Então, as polícias militares, de fato, elas são a principal base de apoio hoje do Bolsonaro. Quem sustentará a continuidade do Bolsonaro com a vitória dele nas eleições ou não a vitória dele nas eleições será principalmente a base bolsonarista das polícias militares e das seguranças privadas e também boa parte, evidentemente, das Forças Armadas. Das Forças Armadas de cada mil encontra um ou dois se encontra que não é bolsonarista, inclusive praças. Do ponto de vista dos salários estão muito descontentes, do ponto de vista ideológico estão extremamente alinhados. Essa coisa da formação é muito séria, porque lembro que mesmo na militância sindical, que eu já vivi durante muitas vezes, o enfrentamento com as forças, por exemplo, do BOP, dessas polícias que vêm mais pesadas, o pessoal fica com o olho fixo no horizonte, eles não enxergam nada na frente, então eles vão tacando tudo, essa coisa da violência também contra esse inimigo interno que somos nós, o povo brasileiro, entre aspas, somos os seus irmãos, seus companheiros, seus parentes muitas vezes, então a gente vê que essa coisa da violência também teve um crescimento muito grande, então esses números que tu trazes em torno de um milhão de homens preparados para estar defendendo esse tipo de governo que a gente está vivendo aí, é uma informação bem poderosa, assim, como é que a gente enfrenta isso, Nildorix, a gente sabe que discutir hoje a questão do exército é mexer num vespeiro e mesmo nesse arco das candidaturas que vão surgindo para o ano que vem não se percebe entre os candidatos ninguém que esteja disposto a fazer isso, né? Bem, não se percebe porque são basicamente políticos vulgares que não estão dispostos não a colocar a mão no vespeiro, não estão dispostos a colocar a mão naquelas questões que decidem a sorte do Estado, da economia, da política e da cultura, é esse o problema, por isso que eu chamo esses políticos de vulgares, tem gente que torce o nariz, mas eles são especialistas em que estiúnculas jamais poderiam aspirar a ser o que na política aí se chama de um estadista, nenhum deles, porque o estadista está aqui para colocar a mão naquelas questões que parecem e algumas são de fato, efetivamente as estruturantes, porque para cuidar das pequenas coisas nós damos conta, um estadista precisa para cuidar daquelas coisas que parecem mais complexas, é isso que é o fundamental. Os militares, na verdade, eles têm o povo como inimigo, o inimigo interno, aquele da doutrina de segurança nacional, aquele que emana das propostas da aliança para o progresso quando elas sucumbem, sobretudo depois da Revolução Cubana, plasmada na obra de... Ontem eu estava vendo um filme sobre a Bolívia que está lá a Jack Kennedy, mulher do John Fritzgerald Kennedy, falando em espanhol precisamente para defender entre outras coisas aqui na América Latina a reforma agrária, suposta a Revolução Cubana. Naturalmente, isso tudo caiu por terra a partir do golpe de 64 no Brasil. Bom, mas ele não é o Elaine e o Leomar os que nos escutam aqui. Não é o povo como abstração, é o povo em movimento. Quer dizer, os militares estão aqui contra a Revolução Brasileira. Os franceses fizeram sua Revolução Burguesa. Os estadunidenses fizeram a Revolução Americana. Os chineses fizeram a Revolução Chinesa. Os cubanos a Revolução Cubana. Nós temos que fazer a Revolução Brasileira. Os militares aqui não querem nenhuma revolução porque eles são precisamente um dos instrumentos junto com os banqueiros, os latifundiários, os comerciantes, com a burguesia industrial para manter o estatuto do Brasil como um país dependente e periférico. O Bolsonaro expressa isso, cheio de riqueza e miserável, e que ele está aprofundando a concentração da riqueza e a ampliação da miséria. Isso é o que faz Bolsonaro. É o que fez Cardoso, é o que fez Lula, é o que fez Dilma, é o que fez Michel Temer e é o que faz Bolsonaro, de maneira muito mais acelerada. Cada um fez da sua maneira. Os dados são irrefutáveis. Não me venham com índice de G nessas quinquilharias de economista de balcão, porque aí a gente tem que discutir o tema da terra, da propriedade, do patrimônio, da riqueza, o conceito de riqueza que é um conceito da economia política. Então, os militares, na verdade, aqui, eles são um gendarme contra a Revolução Brasileira, contra o povo em movimento. Não é o povo que vota, é o povo que se torna consciente se o processo eleitoral tocar nas questões relevantes. Então, os militares não podem fazer revolução alguma. Nada, zero. E eu, aí eu tenho uma diferença, talvez, com o Leomar, que as polícias militares não constituem uma ameaça, porque as polícias militares são um problema, isso eu estou de acordo com ele. e estou de acordo também, tenho chamado a atenção há muito tempo, morreu há pouco tempo vítima da Covid, o Major Olímpio, ele era um empresário da, como ex-militar, não é? Empresário, vários, né, Leomar, tu sabe, gente que foi graduada na polícia militar, no exército, nas forças, se tornaram empresários de segurança. Isso tem uma lógica com a ideia de retirar o Estado, retira o Estado e amplia para o setor privado. na previdência, na saúde, na educação e na segurança, na qual eles estão aí acumulando bilhões, bilhões e bilhões e matando o nosso povo. Então, nós precisamos ter um estatuto para a polícia, é um problema seríssimo, tem que acabar com essa ideia de dar um tratamento técnico para as polícias, os governadores têm que ter o controle sobre as polícias e tem que ter uma doutrina para a polícia. Mas esses governadores todos estão aí, medíocres, incapazes de tocar na coisa, eles não querem fazer isso, porque eles se elegem, Leomar, com os votinhos da corporação, aqui e acolá, e vão afundando o Brasil. Enquanto alguém tem lá o seu governadorzinho de preferência, ah, o meu é diferente, etc., ele está com o mesmo trato na polícia. Segundo, é claro que nós temos que ter uma reforma na Constituição, que as polícias não sejam uma força auxiliar das Forças Armadas, que é o que está previsto na Constituição. Nós temos que tirar isso. E terceiro, nós precisamos, efetivamente, de um projeto de nação. O projeto de nação não vem dos militares, o projeto de nação vem dos políticos, dos partidos, vem do bojo de uma revolução. E nós estamos órfãos, é nesse sentido que eu queria concluir, não com uma nota pessimista, Elaine Leomar, mas com um dado de realismo básico. Nunca, na história do Brasil, nós tivemos tão órfãos de uma esquerda naquelas questões que são substanciais. A esquerda brasileira, que é uma esquerda liberal, está totalmente vocacionada para trabalhar as questões de borda, as questiúnculos, e não tocar nas questões do poder. E, enquanto fizer isso, não poderá aspirar a ter governos. Esse que é o nosso drama. Acabamos de acompanhar agora a eleição no Peru, por exemplo, onde também a eleição transcorreu de uma maneira até cômica, no sentido de colocar o inimigo como o comunismo, sendo inimigo. Foi, assim, cômico, porque, inclusive, a campanha do Pedro Castillo conseguiu trabalhar muito bem a temática de maneira até engraçada e levou, enfim, a vitória dele. A vitória entre aços que ainda não está efetivado. Mas, enfim, seguimos com essa temática, é uma temática que nós vamos trazer mais vezes aqui no nosso programa. Agradeço muito ao Leomar pela sua participação, sempre firme aí com a gente. Nildo, obrigado. A gente volta logo, logo. Um grande abraço para todo mundo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto